Olá, você nunca pensa que você está acima do poder, acima do poder sempre esteve e sempre estará Deus, ninguém é propriedade exclusiva de ninguém, Deus deu a vida para cada um tomar conta da sua vida e mandar a sua própria vida, Faraó pensava que ele estava acima do poder, Faraó pensava que ele estava acima do poder veio as águas, afogou todos os exércitos de Faraó, quando Faraó olhou ao seu redor, ele viu que estava sozinho que todos os seus exércitos tinham morrido, tinha sido afogado naquele mar, ele abaixou a cabeça e começou a chorar ele viu que estava sem chão, acabou o seu poder, todo o poder pertence a Deus, coloca isso na sua cabeça está acima de tudo, tá bom? Fica com Deus, fica na paz, tchau Tchau